Olá pessoal tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu faço no meu dia a dia para poder estar depositando dinheiro nos bancos para poder efetuar pagamentos através dos aplicativos inclusive nesse vídeo eu vou ensinar vocês como é que eu faço para pagar IPVA, licenciamento anual ou parcelado para nossos clientes ou seja, infelizmente através dos aplicativos, por exemplo, através do aplicativo do Banco do Bradesco nós não conseguimos efetuar esse pagamento, para a gente poder efetuar o pagamento de licenciamento tem que ser na própria agência através dos caixas eletrônicos então o que eu faço? Eu aviso para os clientes que nós efetuamos o pagamento mas que eles possam estar buscando o comprovante de pagamento de acordo com o horário determinado pelo nosso comércio eu já procurei saber através dos bancos para a gente poder efetuar esse pagamento no aplicativo e não há possibilidade para efetuar os tipos de pagamentos de licenciamento veicular só através do banco, tá? você tem que vir na própria agência física e efetuar o pagamento lá tá bom, pessoal? então eu vou estar gravando para vocês no caixa eletrônico como é que eu faço esse procedimento fica conosco aí e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal de deixar aquele like e ativar as notificações pois isso nos ajuda bastante a trazer novos conteúdos aqui para vocês, tá bom? um forte abraço para vocês e até mais! bom pessoal, eu já estou aqui no caixa eletrônico e agora nós vamos utilizar a biometria para efetuar esse procedimento já cliquei aqui na biometria agora eu vou entrar aqui com minha agência e conta para que eu possa ter acesso à minha própria conta e efetuar esse pagamento desse licenciamento, tá bom? então vamos acessar aqui só mais um momento que estamos aqui perto de executar pronto, agora o sistema está pedindo para aguardar para que a gente possa entrar diretamente na minha conta e efetuar esse pagamento vamos aguardar mais um pouquinho já tive aqui acesso agora eu vou confirmar aqui a minha biometria vou clicar ali pessoal, onde está marcando o nome ali pagamentos então clico em pagamento lembrando que você só poderá fazer isso aqui se você tiver cadastrado a sua biometria agora eu vou acessar ali onde tem o carrinho pagar licenciamento Bahia, vou escolher a região que é Bahia e agora eu vou digitar o número do meu Renavan vamos aguardar aqui enquanto eu digito o número do meu Renavan só mais um momento a máquina está pedindo para aguardar e agora eu vou clicar em licenciamento agora eu vou clicar no ícone licenciamento cota única vamos aguardar o procedimento o banco mostra aqui qual o valor vou confirmar, já verifiquei agora eu vou puxar um pouco para baixo para a gente poder ver o valor do débito do veículo está aqui já o valor do débito do veículo e eu vou confirmar esse pagamento através desse ícone verde com o nome confirmar vamos confirmar esse pagamento prontinho, já confirmei era isso mesmo eu vou querer efetuar esse pagamento através da minha conta corrente e agora ele vai pedir a minha senha de acesso para autorização final desse pagamento do IPVA vou digitar aqui a minha senha vamos aguardar o procedimento, a operação que está em processo prontinho, o pagamento foi efetuado e agora eu vou imprimir o comprovante é através desse comprovante que nós vamos anexar no documento atual tá bom pessoal? devido a essa pandemia que está acontecendo alguns órgãos públicos estão fechados então nós vamos aqui anexar esse comprovante se você gostou, deixa aquele like forte abraço e até mais!